Gente, que vocês complica o titia. Já não falei pra vocês que eu sou uma mulher da facilidade? Então. Aí vieram me perguntar, Tami, mas Herbal Quântico não pode ser maravilhoso? Tem que ter uma dificuldade. Olha, que vídeo difícil de gravar esse aqui está sendo. Obrigada pelo desafio que você está me dando, porque eu fiquei achando uma dificuldade neste abençoado curso. Abençoado. Quando eu descobri o Herbal Quântico e fui montando toda a metodologia, eu falei, cara, não pode ser tão fácil. Tudo bem que eu gosto de facilidade, pedir isso pro universo, mas não dá pra ser tão fácil assim. Não dá pra ser tão fácil. Mas quando você acessa com energia e você vê a força e o poder que aquilo ali tem, você fala, meu amigo, você não quer outra coisa da sua vida. E eu acho que acaba sendo muito mais certeiro você atuar na facilidade, porque coisas com muitos processos, a pessoa pula uma etapa, não faz, esquece. Aí o negócio não dá certo no final. Aí a pessoa, ai, não, porque não funciona. Não é porque não funciona. Porque você não fez o passo a passo do jeito que deveria fazer. Então eu detesto coisas muito complicadas. Principalmente nessa área energética e espiritual. Então quanto mais fácil, quanto mais certeiro, quanto mais direcionado, melhor. E esta é uma técnica que é assim. Agora, coisa que eu acho que as pessoas acabam tendo uma dificuldade um pouco maior, porque tem gente que é sistemática. Eu própria falo, gente, não precisa decorar. Eu própria não decorei todas as ervas. Eu olho na postila sem o menor problema. Tá, mas tem gente que é sistemática, que é decorar tudo. Eu acho que isso é crença, então você podia destruir, descriar agora, por favor. Vamos ter uma vida serena, mais leve, mais fácil, que vai te ajudar muito. Vai ser maravilhoso. Enfim, mas por que eu falo disso, gente? No curso, eu ensino vocês a driblarem um pouco essa dificuldade de ter que decorar e formas mais fáceis de memorizar as ervas. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, com certeza absoluta, entra por osmose, entra por osmose. As ervas que você mais usa, que normalmente são as que você mais precisa, você decora, automaticamente. E, caso você não decore, você pode estar olhando, não tem problema nenhum. Você não vai ser um médium inferior, uma pessoa inferior, sabe? Um terapeuta inferior, porque você olhou no papelzinho. Não. Você vai ser muito mais consciente, porque você está querendo direcionar a melhor erva, a erva mais específica pra aquele problema. Então, assim, vamos ter uma humildade, né? Nesse sentido de precisar ser o topzera de tudo. Você não precisa ser o topzera de tudo. Você precisa fluir bem e ter a energia o mais forte possível. E esse curso te ajuda nisso. Tá? E, gente, receba a facilidade. Receba os benefícios maravilhosos que esse curso tem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.